Olá, good night, Phil! Tamo hoje aqui pra trazer mais aquele react pesado pra vocês. Hoje é dia de reagir a mais um trabalho aí da AltamiraTV, com som que leva o nome de Segue o Plano. Dessa vez aí o Neo, juntamente com o Drizzy, Menossante e Andy, tá ligado? Bora ver como é que tá essa track aí pesada. Então você já cola comigo, já fortalece nós aquele naipão pesado, mano. Já comenta que veio por mim, isso ajuda e fortalece demais o meu trampo. E o trampo de quem aparece aqui no canal, demorou? Então fortalece nós aquele naipão. Segundo o link nada mais é do que você já tá ligado, né, pai? O meu contato pra divulgação também. Se você quiser aparecer aqui no canal em um react, fazer uma story, divulgação, tanto no canal quanto no Instagram, chama lá no site marcosdance.com ou no e-mail marcosdancecontato.com, onde você achar melhor. É isso. Vamos ver como é que tá o bagulho e cola com o nóis. Vamos ver como é que tá o trampo. Segue o plano. Cola com o nóis, com o bagulho. Parece que é hit, hein, pai? Bora ver como é que tá o bagulho. Essa viela vira um passarela de sangue, sigla de gangue não faz a minha mente. Guerra de ego, narcotraficante, morte multiplicando entorpecente. O que restou foi revolta e o que te oferecem em volta são balas no pente. Lembra sua avó no hospital que lota o remédio que falta e se foi de repente. Tudo que usa na farda pode ser mental. Mundo cruel, nesse país onde pobre não vale um real. Impulsionado pro banco dos réus. Eu mais o Leo nesse beat, formado pela fenomenal. Kenan e Kel. E pra quem disse seu neto vai ser analfabeto. Lucrei com caneta e papel. Pode jogar no pay-ball. Bicho papão. Gasto dinheiro igual queimo carvão. Dólar e euro sem corrupção. Nike no pé, peça na mão. Quantos de raça se foram na farsa de roupas de marca e montar um robozão. Mesmo sabendo que não levo nada, quero morrer, mata me pente ou não. Pesado, hein, mano. Corrindo atrás dessas notas pra lançar X, ter uma R e 1. Que que eu vou fazer se esforço, teta, droga e mina. Mas falta a postura e rima. Nunca vi o crime na esquina, não. Só a TV. E eu querendo capturar as notas. Sei ter que mudar de rota. Igual Beethoven pras fofocas, ué. Cê é louco, pesado, mano. Calculando a minha rota. Não é por droga e nem por chota. Que eu já tô nessa uma cota, não. Eu tenho problema, que é que os meus problemas. Então, não bada minha pausa, não me leva a mal. Mas o seu problema não é o meu problema. Então, bada minha pausa, não me leva a mal. Virei a porta do ano. Pesado, mano, que foda. E seguimos trabalhando. Ando empilhando dinheiro na sala. Parece um assalto a banco. Faça estratégia, tonou tabuleiro. Reis e rainhas no meu bando. Tô no jogo pra roubar a cena. Por isso eu tô dentro de casa. É os meninos de pele escura. Que cês intitula como marginal. Que carrega ódio no coração. Pela opensão dos policiais. Madame me vê até esconde a bus. Mesmo assim a filha dela gosta. Sai escondida no sábado à noite. Vai na favela com o loco maloca. Mas a filha chora e a mãe dela não vê. Então não acredita em tudo que cê vê. Favela não é que passa na TV. É lugar de criança, cultura e lazer. Cê é louco, pesado. Lírica é monstra do meu. É que eu vim danzer. Quanto dos manos que eu vi se afundando no pó. Sorte que eu fui pro corre. Lancei a minha rola. Cê é lá, pergunto meu vô. Que eu diga melhor. Da hora, mano. Gostei do flowzão. Melódio com esses caras. Hoje minha meta é ser ricos. Eu paro de zando. Vivo num loop infinito. Mas tô contente, mano. Segue o plano. Digo, mano. Segue o plano. Diz os manos. Segue o plano. Digo, mano. Segue o plano. Mano. Cê para o de zando. Digo, mano. Segue o plano. Diz os manos. Segue o plano. Cê é louco. Pesado pra caralho. Trás dessas notas. Pra lançar X, tem uma R1. Que que eu vou fazer se os boy ostenta, droga e mina. Mas falta a postura e rima. Nunca viu crime na esquina. Não, só a TV. E eu querendo. Cê é louco. Que foda, mano. Cê é louco. Que foda, mano. Igual Beethoven pra sua foto, ué. Sempre recalculando a minha rota. Né por drag, nem por jota. Que eu já tô nessa uma cota, não. Cê é louco. O bagulho ficou monstro enviado. É isso. Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou. Segue o plano. Alta Miria TV. Cola com nóis. Rapaziada, não é a primeira vez que o pessoal da Alta Miria TV aparece aqui no canal, tá ligado? Dessa vez aí. Mano, precisam com mais um som. A gente reagiu a Filhos da Rua esses dias, tá ligado? E agora a gente vê aí. Segue o plano. Mano, que trampo lindo. Que trampo monstro. Realmente aí vem com o beat aí do Lil Beats juntamente com o Junior Beats, tá ligado? E vem numa vibe bem foda, né mano? Realmente uma vibe ali bem, vamos dizer assim, que pensante, tá ligado? Que dá a liberdade do artista criar um flow, vamos dizer assim, que bastante melódico em cima da track. E o claro exemplo foi isso, tá ligado? A grande maioria dos artistas aí com um flow melódico em cima da parada. Curti demais ver como foi feito, a vibe de ver como foi realizado. Realmente um som bastante interessante, bem feito pra caramba. E pra mim um dos sons que eu mais curti aí já reagir da Alta Miria TV, beleza? Rapaziada bem, vamos dizer assim, que nova. Rapaziada que tá em ascensão aí na verdade, melhor dizendo, né? E mano, que bagulho foda. Curti muito a estética também de clipe, né? E tudo mais, conciliou bastante com a ideia da música. E os artistas em si, cada um com a sua identidade, realmente conquistaram uma visibilidade muito grande. Curti muito, parabéns aí rapaziada, tudo envolvido. E rapaziada, vamos fortalecer o trampo de quem aparece aqui no canal também, se você já tá ligado. Clica no meu link na descrição, já deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim, mano. Isso ajuda eu e fortalece demais o meu trampo, então quem puder tá me ajudando, só agradece de coração. Clica lá, já deixa o seu like, a sua visualização e o seu comentário pesado falando que veio por mim, demorou? Mas é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo de novo. Não deixa de me seguir nas redes sociais, é muito importante você me siga lá. Primeiro link na descrição, nada mais do que o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisa do tipo também, chama lá no e-mail ou no site marcosandes.com ou marcosandescontato.com que é o e-mail, demorou? Segue nós no Instagram, tamo junto e até o próximo vídeo.